Preste o microfone aqui pra mim, por favor. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você se chama? Deni. Deni. Você veio aqui pela primeira vez? Primeira vez. Você veio com quem? A minha irmã, Deni. Deni? Deni. Tudo bem? Tudo bom. Foi um prazer te conhecer. Prazer é meu. Prazer imenso. Alguém tem apelido? Deni, Deni? Tuca. Tuca? Então, gostei da mão dada aí das duas. Vocês fazem o quê? Nós trabalhamos em farmácia. Ah, vocês têm uma farmácia? Sim. Onde é que é a farmácia? Na ilha, na Visconda de la Mare. De la Mare é ilha do governador? Isso. E como é que chama a farmácia? Vamos fazer propaganda da farmácia de vocês? Sou. Como é que chama a farmácia de vocês? Drogaria Celeste. Oh, drogaria Celeste? Em homenagem à minha mãe. A nossa mãe. Ah, muito bom. Mas a dona Celeste trabalha com vocês lá também? Não, não. Ela já partiu. Mas ela gostaria de ser famosa? Dona Celeste. Minha mãe, sim. Ela só, ainda ela era ser famosa. Hoje ela era... Onde quer que ela seja? Ele está ouvindo a dona Celeste. Estamos falando da senhora aqui embaixo. Isso. Tem até um padre aqui para ajudar a gente a falar dela. Isso mesmo. O sonho dela era ser muito conhecido o nome dela. Oi, dona Celeste. Estamos falando da senhora aqui embaixo. Perfeito. Eu adoro farmácia porque, por exemplo, farmácia de bairro é uma maravilha, né? É, uma farmácia de bairro. Eu adoro o balconista de farmácia, porque você confia, vai lá, troca ideia, fala. Isso é vocês. É o nosso estilo de farmácia. Ou você conhece os moradores do bairro pelo nome, quem teve filho, quem está doente? Não, eu conheço pelos remédios. A dona Celeste do 302 está tomando remédio para gargantos, sabe tudo. Isso, isso. O que é que a pessoa usa, quem não usa o nome, eu não guardo o nome. Quem é feliz, quem tem depressão, quem está grávida, quem tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, na verdade, um bom lugar para fazer fofoca do bairro é a farmácia. Não, não pode. Não pode. O que está dentro da farmácia fica dentro da farmácia. É igual Las Vegas. O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Quem trabalha em farmácia ou no balcão, o balcão é sigiloso. Entendi. E qual é o grande sonho das duas empreendedoras? Remédio com preço baixo, qualidade, remédio com preço baixo, bom atendimento de balcão. E a farmácia está linda? Hã? Não, ela é linda. Eu gostei do hã? Não, não está linda não, mas a gente faz ela ficar linda. Vamos aqui no Rio fazer propaganda da farmácia. Vem, vem as duas aqui. Vem aqui. Vem aqui, eu vou fazer propaganda da farmácia agora, da farmácia Celeste. Olha aí. Ó. Você. Da ilha do governador, está precisando de qualquer coisa, fala com a Tuca e com a Deli na farmácia Celeste. É isso? Olha aí, ó. Farmácia Celeste. O povo já aprovou a farmácia Celeste. Provado. A mãe dela tinha o seu que ficar famosa, e a dona Celeste, a fala senhora. Falou que a farmácia está meio caidinha, é isso? A parte da frente é um pouquinho. A fachada está ruim, é? Muito ruim. Precisa melhorar? Muito. E qual é o endereço lá? Visconde de la Mare, 210, Cacuia, Ilha do Governador. Dá na busca aí naquele negócio do satélite que vai aproximar assim, ó. Eita. Aqui tem a ruazinha que fica andando. Tem como jogar no telão pra mim? Sim. Ó lá, pronto. Vamos ver aqui, deixa eu ver se a gente consegue chegar na... Vou tentar chegar. Aí, Visconde de la Mare, 210. Vai aquele de entrar, que a gente consegue ver a fachada. Vamos ver a farmácia Celeste, onde é aqui? A Ilha do Governador. Vai aproximando. Aí. Essa é sua rua? Isso, isso. Pra que lado que a gente vai? Isso, do lado do sacolão. Ali, atrás do... Vai pra frente? Isso, atrás do caminhão. Pra frente, Henrique. Atrás do caminhão. Onde estão os cones? Frente aos cones, ó. No cone? Olha aí a drogaria Celeste, que eu tô vendo. Olha aí a drogaria Celeste. Vai pro canto, vai pro canto, vai pro canto. Adoro. Ó, chegamos. Olha aí. Ó, tem eu ali, tô vendo. Isso, você. É se mede, isso? Se mede. Ah, a nossa promoção. A promoção. Tá bonito, já gostei, já ganhou pontos comigo. Essa é a sua fachada que precisa melhorar? Isso. Não tem nada. A frente é muito, muito simplesinha. Tem como entrar com a câmera? O Street View entra. Que isso, Luciano. Entra um pouco mais, deixa eu ver. Tem como fazer um pedido? É. Entramos. Quem são essas? Quem são essas? Eu. Você aqui? Isso, isso. E ali quem é? A carinha de mocada sou eu. Entendi. Se alguém contasse a história de vida de vocês, daria um filme? Daria. Um filme de quê? Construtivo. De superação? Bom? Sim, sim, sim. É mesmo? Então vamos transformar isso aqui numa sala de cinema, por favor? Vamos rodar o filme de hoje, Contra a História da Tuca e da Deli, pra gente assistir? Se a vida dessas irmãs fosse um filme, o cenário seria uma farmácia. E o enredo? Bom, o enredo seria sobre superação e amor ao trabalho. Filhas do seu Pedro, motorista, e da dona Celeste, dona de casa, as duas tiveram de trabalhar desde muito cedo pra ajudar na família. Ela começou com 15 anos, e ela me levava nas férias pra trabalhar, porque ela não queria que eu ficasse em casa sem fazer nada. E o que começou como uma brincadeira, virou um amor tão grande, mas tão grande, que mesmo sem condições, o pai tentou ajudar. E a gente, o meu pai comprou, alugou uma lojinha pequenininha, que o meu pai sempre falava, não cabe nem uma cadeira de barbeiro. E a gente começou, meu irmão ficou com o meu pai lá em cima, em Nova Iguaçu, e depois eu subi pra ajudar. Esse irmão é o Moisés, que é uma cena à parte. Ele que ensinou as meninas tudo sobre farmácia. Aí o meu irmão comprou uma farmacinha, pra mim, onde eu ficava também nessa farmacinha. O ladrão entrou, levou tudo, tudo. Só deixou as prateleiras e as dívidas. Depois do roubo, outra adversidade. Teve um período aí que ela ficou doente. Ela teve câncer, foi muito sério, né? Foi um ano de muita luta. A gente ficou descapitalizado. Aí a gente veio onde a gente está hoje. A Deli se cura do câncer. E logo depois, elas vão pra farmácia onde estão até hoje, a Drogaria Celeste. Inclusive, a Tuca deixou por escrito, pra Dona Celeste, que esse seria o princípio de uma grande caminhada. De Celestial, não é apenas o nome da farmácia. O pai, seu Pedro, o irmão Moisés e a Dona Celeste, viraram anjos durante toda essa jornada. E as irmãs, Deli e Deni, que nunca se desgrudaram, superaram todos esses momentos difíceis, com muito amor e uma parceria incansável. Com essas lições que a gente teve, decorrendo as nossas vidas, a gente hoje faz um equilíbrio entre a necessidade do gaiapão, do dia a dia, e praticar um pouco social, né, Mãe? É preciso ver o lado dos outros. Também. Os outros também têm necessidade. Também têm. E hoje, uma das grandes necessidades da população é a saúde. E hoje, elas realizam um sonho, aqui, no palco do Domingão, o de tornar o nome da Dona Celeste conhecido no Brasil inteiro. Como vocês podem perceber, eu já conheci a história de vocês. Essa é a história de vocês. E aí, tinha o sonho de fazer o nome da mãe conhecido, já tá. Essa é a fachada do segundo sonho, que era pra dar um up na fachada, é isso? Isso. Pra chamar bastante atenção. Isso. Então, o que você tá enxergando agora é a realidade, certo? Sim. O que você vai enxergar a partir de agora também é a realidade, porque é tudo de vocês. Pode abrir. Aplausos A gente reproduziu a fachada e o interior da farmácia de vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui vai pra lá, ou seja, os luminosos, os displays. Entra aí pra você ver, vai lá. O computador que vocês queriam. Pode ir lá. Sim, sim. É a farmácia de vocês. O computador, o caixa, os sistemas, as câmeras de segurança, a balança, o refrigerador, os remédios, os mostruários. Tudo que vocês estão vendo aqui, enfim, uma farmácia completa vai chegar amanhã, segunda-feira, na Ilha do Governador. A gente vê um sonho que a gente vem lutando durante muitos anos, muitos anos a gente vem lutando. Uma luta que foi um caminho muito, muito longo. Ou seja, este pacotão Domingão se Mede ajuda a melhorar as vendas, ajuda a incrementar o que vocês já fazem no bairro de vocês. Agrega pra gente continuar a cada dia fazendo o nosso trabalho. Muito bem. Então, assim, só foi possível, a gente tá muito envolvido com a CIMED no Domingão. Eu tô adorando cada vez que eu entro mais na história, entendo a relação e a importância que tem com o pequeno varejista, com a farmácia. Muito importante isso pro pequeno varejista. Esse apoio, esse olhar carinhoso, entendeu? Porque a gente, a luta é muito grande. Então, esse olhar carinhoso, esse apoio, esse cuidado, principalmente, eu tenho os balconistas que às vezes não têm esse olhar e a CIMED dá esse olhar. A CIMED proporciona também, por exemplo, no nosso caso, produto de qualidade com preço, ele nos dá, proporciona pra que a gente possa construir esse trabalho. Eu tinha que te apresentar pro João Atibe, que você ia adorar conhecer o João, ele ia adorar te conhecer, que você fala o que ele fala também. Não vou resistir. João Atibe, vem aqui dar um abraço nas meninas, por favor, porque elas estão falando bem de você e isso merece um abraço. Vem cá, João, aí, ó. Deve tá louco com essa história, que eu conheço o meu eleitorado ali. A senhora materializa tudo o que ele fala. Tudo o que você fala, você tá sentada, você tá falando igual. Mas é a nossa visão. João, chega aí, Tuca, Deli, esse é o João. Obrigada, tá? Muito obrigada. Somos juntos, tá? Que agradeço. Estamos juntos. Obrigada. Eu quero agradecer a senhora, eu quero agradecer as palavras. Obrigada. Aí sim, hein? Botou até o João pra chorar, hein? Esse foi muito forte. É... Remédio de qualidade com preço acessível. Isso é muito importante. A população precisa disso, esse olhar carinhoso. Olha, não tem nada, não tem nada mais potente do que a senhora falar isso aqui, como empreendedora, como dona de farmácia, representando o balconista. Parabéns, obrigado por estar aqui, obrigado pelo depoimento. Agora é o seguinte, vocês curtam isso aqui, vai precisar que tem um monte de coisa lá pra dentro. Hoje tem surpresa pra vocês e pra quem tá em casa também. Muita, muita surpresa. Vocês hoje estão aqui representando as 90 mil farmácias do Brasil. Esse é o nosso presente porque eu sei o trabalho que vocês proporcionam e todo mundo proporciona. São mais de 500 mil balconistas que trabalham e farmacistas que trabalham 24 horas por dia pra poder dar acesso à população brasileira. E pra você que tem em casa, tem novidades de CIMED também. Vamos dar novidade pra meninas, a gente volta aqui. Vamos lá, vamos lá pra vocês, hein? João. Oi. Talvez a coisa mais potente que a gente fez desde que a gente se conheceu aqui. É, eu tava ali atrás do palco assistindo e passou um filme na minha cabeça. Comecei a trabalhar desde os 15 anos. E é um orgulho hoje gigante, momento que a empresa tá vivendo. Semana passada nós ganhamos o prêmio das maiores e melhores farmacêuticas do Brasil. Sabe por quê? Por causa da nossa causa, a causa delas, que eu acabei de contar. Bom, então depois dessa homenagem às 90 mil farmácias do Brasil, seus empreendedores e seus balconistas, João Ative, pra quem tá em casa, o que você preparou hoje da CIMED de presente para o público do Domingão? Não tem, não tem como não ter uma grande campanha, certo? Depois dessa história linda, o que eu quero proporcionar nas próximas 48 horas em todas as farmácias que estão cadastradas aqui nesse QR Code? Então, você que tá nos assistindo, vai no QR Code, que tá aqui ao lado, pra ver quais são as farmácias cadastradas. E nessas farmácias, o que vai acontecer? Nas próximas 48 horas, presta atenção, 50% de desconto em todos os medicamentos genéricos da CIMED. O genérico que cabe no seu bolso, o genérico do Brasil, o genérico da acessibilidade. Então, você que tá nos assistindo, acesse o QR Code pra conhecer as farmácias participantes e não se esqueça de procurar um médico, ler direitinho a bula e seguir o consumo responsável. E pra completar, João Adib, será que a plateia do Domingão sai com o kit CIMED hoje? Merece, merece. Então, um kit pra toda a plateia aí, em colaboração aí, a nossa campanha. Obrigado, Lu. Obrigado, João. De uma vez, adorei. Adorei, foi incrível, lindo. Essa foi o topo, a gente, coração. Obrigado, João. Obrigado, João Adib, meu Domingão. E é neste clima recebendo, Bernino Cavaco, Rafael Portugal, Lívia Andrade.